Seja bem-vindo a passagem de som Minx Com vocês, Minx Tudo certo Eu só preciso... Foi tudo Nossa, você tá achando lá só Mas eu acho que eu não tô pra tudo Vamos, vamos Essa aquela tem no pau do céu Essa a aquela tem no pau do céu A cara tem no pau do céu Um pouquinho mais baixo pra mim . Bahia�iana A cara tem no pau do céu A Cari tem um bom selfie. 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 O que você está fazendo? Já está gravando no Instagram? Sim. Já está gravando para a rede social? Sim. Tem tempo real? É uai. É o disco? Oi gente, tudo bem? Aí ó. Ainda um pouquinho, né? Um barulho, um barulho. Pá, 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 lá, 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 lá. Eu não vou acabar com a gente. Ha, ha! Fica, amor, sempre sai a lá. Vem perto de mim, meu Deus. Tua força me domina, eu sinto, lá, 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 lá. Vem perto de mim, meu Deus, eu sinto, lá, 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 Obrigada. Você já está gravando para a rede social e passando o som ao mesmo tempo? Sim, é para aproximar a pessoa da gente. Olha, a história está passando o som antes do show e ela já está gravando para a rede social. Sim, é para aproximar a pessoa da gente. 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 Sim, é para aproximar a pessoa da pessoa da gente. Meninas, platera para vocês. Passagem de som. 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 Eu tô ouvindo tudo, porque eu tô maravilhoso Dá pra gente passar os sons do mundo Eu tô ouvindo tudo, eu tô ouvindo tudo Eu tô ouvindo tudo, eu tô ouvindo tudo Daqui a pouco eu ligo Eu tô ouvindo tudo, eu tô ouvindo tudo E aí 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 Se liga no top E eu vou te dar É melhor sair fora Que nem mais lugar Já me liguei E hoje eu tô mais tempo Só posso te ver que você perdeu A salabrista vem ver Vai, vai, já Cuida da sua Alguma coisa mudou Eu já não quero esse amor Depois que tudo mudou Eu já não quero esse amor Alguma coisa mudou Eu já não quero esse amor 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 Eu sou mágica do amor Eu já não quero esse 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 amor Amém. 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 Amém.